E hoje o Ban de Imóveis está aqui na cidade de Porto Rico. E daqui eu vou mostrar maravilhosos imóveis e também de Maringá e de toda a nossa região. Então fique ligadinho que o Ban de Imóveis só está começando. O meu recadinho agora aqui no Ban de Imóveis é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje estou aqui ao lado desse edifício, que é o Aqualina Residence. E no programa de hoje, nós vamos dar um giro por todos os empreendimentos da Constituição Futuro. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar a evolução de todos esses empreendimentos lindíssimos. Vocês sabem, né? A Constituição Futuro tem os projetos mais disruptivos, mais charmosos. Que tem aquele desejo, né? Quando você vê a arquitetura, né? Então, todo mundo tem muita curiosidade. Para saber se essa imagem que vocês estão vendo, ela vai se concretizar em metros quadrados, lá na obra. E realmente os edifícios têm ficado muito, muito bonitos mesmo. E muita gente de fora, de Maringá, vem perguntar aqui na Pedro, né? De onde vem toda essa inspiração? E a inspiração vem em vocês, clientes, que nos procuram e pedem coisas realmente diferentes. E no final, pessoal, as pessoas valorizam muito esse tipo de produto. Então, vale a pena você ter interesse em participar de um desses empreendimentos onde tem uma arquitetura diferente. Na hora que você for parar na frente do seu edifício, vai tirar foto. Procura a gente, procura Pedro Granado. Ó, espero que vocês gostem desse tour super legal sobre os nossos empreendimentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Agora tem um recadinho especial aqui no blog. Tchau, tchau. O localizador resolve tudo pra você. Nós contamos com equipamentos hoje de ponta, nós temos um maquinário importado dos Estados Unidos e nossas localizados e nossas localizações. Então, se você que está com problema de vazamento, nós fazemos a localização exata sem quebrar, sem nenhum transtorno para o nosso cliente. Então, você com infiltração, vazamento, consumo de água alterado, chama o localizador que nós vamos estar dispostos a atender vocês. Tem muitos pepinos aí, muitos problemas graves de vazamento que hoje as pessoas não têm solução, né? E hoje a localizador traz uma solução aí no mercado inovadora, né? Nós somos a primeira empresa especializada só em vazamento no Brasil. Leandro, o telefone de contato? O nosso WhatsApp é o 44, né? Maringá. É o 997-74-1289. E o fixo é o 3031-5544. Imóvel comercial para locação, localizado em Ponto Estratégico de Maringá, na Avenida Cacogaua. No térreo, o local possui uma sala ampla, cozinha e banheiro. Na parte de cima, são mais duas salas. O imóvel conta com 198 metros quadrados de área total. O valor da locação é de R$ 2.500. Não perca tempo e venha abrir o seu negócio aqui. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E você aí, tem um imóvel para vender ou para alugar? Que tal você anunciar aqui no programa Bande Móveis? É simples e fácil. É só ligar e conversar com a nossa produção. Lembrando que esses telefones também são WhatsApp. 9-9989-0055 ou 9-911-460-01. Bom, estão preparados? Olha só que ótima oportunidade! A Imobiliária Casa da Locação tem um ótimo apartamento para alocação. Localizado no edifício Pinheiro de Gaia, em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7, de frente ao estádio Willi Davis, ao lado do Mercadão Municipal. Pertinho de escolas, padarias, supermercados e de fácil acesso ao centro da cidade. O apartamento conta com uma suíte com sacada e dois quartos. Cozinha planejada, integrada com a sala de jantar, sala de TV e sacada com churrasqueira. Além de vaga de garagem. Acabamento de qualidade e com porcelanato. O edifício conta ainda com uma ótima área de lazer, com piscina, sauna, salão de festas, academia e sala de jogos. O valor da locação é especial. Não perca tempo e agende uma visita. 3366-0909 ou 9-8453-1096. E o Bande Móveis está agora em uma localização privilegiada. Bom, eu estou aqui na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho. E daqui eu vou apresentar um grande empreendimento. O Jardim Gambini. Localizado entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul, ao lado do Jardim Itália, próximo da Unique, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e a 5 minutos do centro da cidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. O Jardim Gambini conta com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Está pronto e liberado para construir. O lugar perfeito para você investir ou morar com a sua família. As condições de pagamento são melhores ainda. Você pode pagar à vista ou se preferir em até 360 meses, através de financiamento imobiliário, com a linha de crédito mais barata do mercado, hoje para pessoa física. Se você desejar também, pode financiar a compra do terreno e a construção do imóvel do seu jeito, juntos. Tudo isso através da Aval Financiamentos, empresa especialista em crédito imobiliário. A Aval Financiamentos conta com especialistas completos, com experiência e focados em cuidar de toda a burocracia para você. Então venha e realize agora mesmo o sonho da casa própria. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444. Porto Rico, uma cidade encantadora e repleta de belezas naturais. E é aqui que a Sandra Imóveis Porto Rico tem esse lindo sobrado à venda, todo mobiliado, no condomínio Porto Ingá. Possui seis suítes e um quarto reversível. Cozinha americana integrada com a sala de jantar e sala de TV. Área gourmet com churrasqueira e piscina. O imóvel conta também com uma ampla vista para o rio Paraná. E ainda oito vagas de garagem. Área construída de 465 metros quadrados. O condomínio conta com tratores para manobras de lanchas e segurança 24 horas. Gostou? Então agende uma visita com a equipe da Sandra Imóveis Porto Rico e venha conhecer. 9-9147-4956 ou 9-9992-7224. E o Bande Imóveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia. E te espero no próximo programa, aqui mesmo na Bande Maringá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.